Aleluia! Êxodo 17, 8, acharam? Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai, peleja contra Amalek. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amalek. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amalek prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amalek e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amalek de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao qual chamou, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amalek de geração a geração. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra, que é tão poderosa. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E tudo que está aqui serve de lição para nós. Nada está aqui por acaso. Tudo que está escrito aqui tem uma lição para nós extrairmos algo para a nossa vida. E nessa noite tem algumas lições que eu aprendi aqui nesse trecho, que tem servido para mim nesses últimos dias. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que a gente possa fazer uma exposição desses versículos que nós acabamos de ler, por favor. Amalek aqui tipifica o inimigo, o diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Você que também faz parte do Israel de Deus. Você que é povo de Deus. Onde é que está o povo de Deus aqui? Levanta a mão, dá um brado de vitória. Nós temos aqui uma batalha entre o povo de Deus e o inimigo. O povo de Deus representado por Israel. O inimigo aqui representado pelos amalequitas. Quem eram os amalequitas? Eram descendentes diretos de Esaú. Mas a Bíblia diz que quando Israel estava saindo do Egito e caminhando em direção a sua promessa, a terra prometida, a Canaã, o lugar que Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência, eles se deparam com alguns obstáculos. Mas esse momento me chamou a atenção, porque foi a primeira vez que de fato Israel foi desafiado bélicamente. Ele foi desafiado por um exército. Eles já haviam vencido o faraó de forma sobrenatural. Deus havia mandado as dez pragas do Egito. Eles já haviam vencido o mar, que se abriu para que eles passassem. Inclusive, Deus não deixou que eles fossem pelo caminho mais curto, porque Deus falou, os filhos teus estarão ali, e eu não quero que eles se deparem com a guerra, ainda não é o momento. Então eles tiveram que ir por outro caminho. Foram pelo mar, acharam que ia morrer. O Senhor abriu o mar, venceu o faraó no mar. Eles atravessaram, de repente, sede. Queremos água, não tinha água potável. O Senhor vai e transforma um lugar de águas amargas em águas potáveis para se beber. Todos esses milagres já haviam acontecido, mas de repente um exército. Eu sei que eu estou aqui diante do Israel de Deus, que já experimentou muitos e muitos e muitos milagres do Senhor. Mas isso não impede que você continue tendo novos desafios. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Minha amada, meu amado. Amalek desafiou Israel sem ser provocado. Simplesmente porque Israel era o povo de Deus. Não precisa de provocação para o diabo te odiar e querer derrotar você. Basta você ser filho de Deus. Basta ele olhar para você e ver em você alguém que tem uma promessa. Que tem uma promessa de eternidade. Alguém em quem Deus imprimiu a sua marca. Ele vai te perseguir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que é uma verdade que prevalece aqui nessa passagem. E prevalece em nossas vidas até os dias de hoje. O Senhor não nos abandonará em nossas batalhas. Elas sempre existirão. Elas sempre serão uma realidade em nossas vidas. Assim como os amalequitas desafiaram Israel, o diabo vai continuar te desafiando. Mas eu quero te dizer, não desista, não se intimide, não tenha medo. O Senhor é contigo. Ele vai te fazer vencer mais essa. Eu lembro de uma vez, em que eu estava numa igreja, lá na comunidade da Zona Sul. E foi muito especial, porque naquele dia, já faz mais ou menos uns 10 anos isso, Serginho? Mais de 10 anos. Meu marido nem era pastor. E nós estávamos ali, desanimados, angustiados, debaixo de uma prova, de uma luta. E naquele dia, eu havia falado em meu coração para o Senhor, Deus, eu preciso te ouvir hoje. E de repente, o meu marido falou também, ô Senhor, fala comigo hoje, porque está difícil, a batalha está muito grande. E nós fomos para a casa de Deus, e quando chegamos lá, sentamos ali no primeiro banco. Eu fiz o louvor, eu ministrei, mas somente depois do ofertório, foi que chegou o pregador da noite, que era um pregador de fora, de outro país. Ele não nos viu ministrar, ele não nos viu no altar. E ele foi profundamente usado por Deus, eu ainda lembro a passagem, lá em Atos, quando ele disse, arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério, através da presença do Espírito Santo. E começou a pregar, uma mensagem maravilhosa, e aquele homem era um ex-traficante de drogas, o meu marido já começou a se identificar com ele ali, porque Deus também o havia liberto das drogas, e ele ouviu aquela palavra, e no final de tudo, quando ele estava chamando as pessoas, para o altar, ele olhou para nós e falou, Deus me mandou aqui para falar com esse casal, e nos chamou no púlpito. E ali o Senhor derramou em nós uma rajada de promessas. Irmãos, a gente saiu dali tão cheio de alegria, tão cheio de vitória, tão cheio de esperança, porque é bom ouvir promessas. Você não gosta de ouvir promessas? Não é bom ouvir Deus falar? Não é bom ouvir coisa boa? Não é bom ouvir Deus dizer, eu vou te abençoar, eu vou te usar, eu vou te dar canções que o Brasil inteiro vai cantar, você vai ser pastor, falou para o meu marido. Eu vou te usar de um jeito que nem a sua família vai acreditar. Só que quando a gente recebe uma promessa de Deus, a gente também fica marcado pelo inferno. Alguém vai avisar lá para Satanás, ele manda reforço. Só que não existe demônio maior do que o nosso Deus. E na semana seguinte, que nós recebemos toda essa palavra maravilhosa, o meu marido saiu de casa, e foi para um sítio pequenininho que nós tínhamos lá no interior do Rio de Janeiro. Nesse dia eu iria com ele, com as crianças, mas eu não fui. Eu desisti na última hora. Ele ficou muito chateado comigo, fez aquele bico de marido, que frustrado, que você não fez, que combinou comigo. Mas me deu um negócio, eu falei, eu não quero ir, eu vou ficar cansada, eu vou ministrar à noite. E voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu tive uma visão, na qual um homem, ao pé da minha cama, ria de mim, zombava de mim. E eu ficava incomodada com aquele homem, um homem de meia idade. E eu me levantava, e mandava ele sair do meu quarto em nome de Jesus. Expulsava aquele homem do meu quarto, empurrava até a saída do meu apartamento, que naquela época era outro lugar que nós morávamos. Fechava a porta, e quando eu olhava para dentro de casa, eu me dava conta de que aquilo ali era uma visão. Voltei para o meu quarto, deitei de novo na cama, e acordei. Liguei para o meu marido, falei, amor, tudo bem? E ele de bico comigo, com raiva de mim. Falei, eu tive um sonho, uma revelação, assim, 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 eu queria te pedir para você vigiar. E ele achando que eu queria fazer as pazes. Eu falei, também quero fazer as pazes, mas eu queria te dizer que você tem que vigiar. Fica ligado aí com Deus, porque o diabo vai aprontar alguma hoje. E nesse dia o Espírito Santo falou comigo, você não vai ligar a TV? Você não vai ligar para ninguém para conversar? Você vai colocar o louvor mais alto que você puder, vai se ajoelhar e ficar orando. Foi isso que eu fiz. Eu fiquei de joelhos, adorando ao Senhor em casa. E de repente, eu recebo um telefonema. Era o meu cunhado, que era coronel da PM, já estava lá ao lado do meu marido. Meu marido vinha numa via de mão única, dividida por um canteiro. Uma mão ia para o rio, outra mão voltava. Tinha uma divisão enorme. E um homem vinha a 120 quilômetros por hora, na contramão, a muitos quilômetros. E o meu marido vinha dirigindo. ele estava numa, numa Pajero, qual era o carro que ele estava, Serginho? Era uma caminhonete. Uma caminhonete, não era Pajero não. Qual é o nome daquela outra? Toyota. Toda de ferro. O carro, o meu marido, o carro do meu marido, teve perda total. Bateu de frente com esse homem. Infelizmente, o homem morreu na hora. Ele estava completamente errado, o outro homem, vindo numa via de mão única, na contramão, e um motoqueiro do lado de lá, gritando para ele que era a contramão. Ele não deu a mínima atenção. Infelizmente, aquela vida foi ceifada. Um homem de meia-idade, que provavelmente estava tirando a própria vida, eu não sei o que era. Eu sei que Deus poupou o meu marido. Deus poupou o meu marido. Porque quando ele quer, ele poupa. Quando ele quer, ele dá o livramento. Quando ele quer, o diabo pode mandar o reforço que for, que não vai conseguir tocar. Eu creio em algo que se chama soberania de Deus. Eu creio que Deus está no controle da minha vida. Esse é o Deus que eu sirvo. E o meu marido foi poupado. Só deu um rachadinho aqui no nariz, um hematomazinho na barriga, chegou em casa são e salvo. E aí eu fui entender porque é que o Senhor tinha me incomodado para orar durante toda aquela manhã. Imagina se eu estou dentro daquele carro com as crianças. O estrago podia ter sido pior. Mas o Senhor nos livrou. E o Senhor continuará livrando a todos os que ele quiser. E o Senhor continuará exercendo o seu poder e o seu direito de soberania sobre nós. Porque ele sabe exatamente o que fazer conosco. Você acredita nisso? Você confia nessa palavra? Você concorda comigo? Que Deus não nos desampara em nossas batalhas. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. escolha, Josué. Estamos falando aqui de escravos recém-libertos, um povo sem poder bélico, um povo que não sabia lutar, que mal sabia embanhar uma espada. E Moisés fala, Josué, escolha. Mesmo assim, escolha. E o Senhor está dizendo para você aqui, na hora da sua batalha, escolha quem vai andar do seu lado. cuidado com quem você vai andar na hora da guerra, porque essa pessoa pode te botar a perder. Dependendo do que você ouvir, dependendo do grupo do qual você faz parte no WhatsApp, dependendo do seu ânimo para ir para a casa de Deus ou não. Tem gente agora que está na moda assistir o culto só pela internet. Esqueceu que aqui é o lugar que Deus ordena a bênção. Se você está enfermo, está debilitado, não pode vir, eu compreendo. Mas se você pode ir para a casa de Deus, querido, não se prive disso. Esteja cercado de guerreiros. Todo mundo aqui é guerreiro. Todo mundo aqui faz parte do mesmo exército. Todo mundo aqui está na luta. E com certeza, você vai encontrar alguém no meio desse exército, que já enfrentou essa batalha que você está enfrentando. Quem sabe você vai ajudar alguém, que está enfrentando uma batalha que você já enfrentou. Na hora da batalha, escolha e não subestime a astúcia do inimigo. Nós não podemos supervalorizar o poder. Tem gente fazendo propaganda de Satanás para cima e para baixo. Ele está vencido, ok, mas nem Jesus subestimou o poder do inimigo. Quando ele foi enfrentar Satanás, ele fez jejum 40 dias. Certa vez ele disse para os seus discípulos, existe uma casta que só se expulsa com jejum e oração. Qual é a batalha que você está enfrentando? Talvez você precise jejuar mais e orar mais. Qual é a batalha que você está enfrentando? Até o apóstolo Paulo certa vez disse para a igreja de Tessalonicense, olha, eu quis visitar vocês, mas eu fui impedido por Satanás. Você sabe por que é isso? O homem que escreveu quase o Novo Testamento inteiro, foi impedido por Satanás de ir a um lugar. Satanás às vezes, ele impede momentaneamente. nada que não possa ser resolvido com oração, com clamor, com súplicas, mas ele tem algum poder, só que ele não tem todo o poder. Todo o poder só foi dado ao Senhor, nos céus e na terra. A Bíblia diz, maior é o que está convosco do que aquele que está nu. nós somos mais poderosos em Deus, do que o demônio mais forte do inferno. Se nós estivermos escondidos em Deus. Então, amado, não subestime o poder do inimigo, mas também não pense que ele é invencível. Não tenha malequita que vença o povo de Deus, em direção a uma promessa que Deus fez. Quem tem promessa aí? A Bíblia diz, em Efésios 6,12, não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, e fala da armadura de Deus, que nós temos que vestir. Deixa eu dizer uma coisa para você. A armadura de Deus não é um amuleto. A armadura de Deus não é algo que você faz simbolicamente. Eu vou colocar o capacete, eu vou colocar o cinto, eu vou colocar aqui os sapatos da salvação, e vou sair, o diabo não me toca, eu declaro. A armadura de Deus é uma atitude, é uma postura. O diabo não toca realmente naquele que é de Deus. Eu continuo crendo nisso. Eu continuo pregando isso. Porque está na Bíblia. E tudo que está na Bíblia é verdade. Tudo que está na Bíblia é real. Tudo que está na Bíblia vale para mim. Eu não vou parar de dizer a verdade. Posicione-se como guerreiro. Onde estão os guerreiros desse exército aqui? Quem é que está enfrentando alguma luta aí? Você já venceu em nome de Jesus. Só que a Bíblia diz que Josué foi para a batalha lutar, mas Moisés, Arão e U subiram ao alto da colina. Está no verso 10. Moisés foi para o monte. Lugar privilegiado. Lugar de visão aguçada. Tem batalha que é no monte, tem batalha que é no vale. Davi venceu Golias no vale, mas Moisés venceu os amalequitas no monte. Tem gente querendo lutar no vale quando Deus está mandando ele ir para o monte. Tem gente que já passou o tempo do vale, mas ele não quer ir para o monte. Ele quer continuar no vale. Existem estratégias diferentes de Deus para diferentes tipos de batalha. Qual é a batalha que você está enfrentando? Pergunte a Deus qual é a estratégia que ele te dá. O Senhor tem uma armadura preparada para você que só cabe em você. Davi vestiu a armadura de saúde, ficou grande, ficou esquisito, ficou pesado. E ele disse, não é assim que eu vou vencer. O Senhor vai te revelar quais são as armas que você vai usar nessa batalha em direção à sua promessa. Não subestime a direção do Espírito Santo nessa batalha. E Moisés foi para o monte. Vamos permitir, amados, que o Senhor nos conduza na hora da nossa batalha. Vamos permitir que Ele nos carregue em seus braços. Vamos permitir que Ele nos diga como agir, de que maneira nos comportar, o que fazer. É, o Senhor tem uma direção para nós. Qual foi a direção que Moisés recebeu? Está aqui no verso 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, ele baixava as mãos, os amalequitas venciam. Moisés se posicionou como um adorador. Como alguém que diz, eu me rendo. O que você faz quando algum... Um assaltante chega diante de você? Levanta as duas mãos. Eu me rendo. O que você faz quando a polícia chega diante de você para te revistar? Calma. Pode revistar. Levanta as mãos. Eu me rendo. Pode fazer como você quiser. O que a gente faz diante de Deus, então, o Todo-Poderoso? Quando a gente está diante de uma batalha que não tem como a gente vencer, a gente levanta as mãos em sinal de rendição. e adora a Deus. E diz, Senhor, eu declaro que eu aceito a Tua vontade. Eu me rendo. Eu não tenho para onde correr. Oh, Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu não tenho para onde ir. Queridos, nós temos vivido tempos tão difíceis nos quais a presença de Deus não é uma alternativa. A presença de Deus é a única opção que nós temos. Deixa eu dizer para você, querido, você que está vivendo no mundo nesse tempo que se chama hoje, esse tempo que precede a volta de Jesus, não tem como você viver mais uma vida superficial. Não tem mais como você se conformar com esse evangelhozinho sem profundidade, raso. Tem hora que Deus manda mesmo uma batalha para a gente aprender a mergulhar nele. Mas tem pessoas que ao invés de mergulhar em Deus, mergulham na dor. Se agarram às suas próprias frustrações. E nós sempre vamos nos deparar com frustrações. Eu posso dizer uma coisa para vocês? A depressão é muito atraente. A depressão é um caminho fácil. Mas nessa noite eu vim aqui para te convocar a não se render à depressão e à frustração. Porque existe um Deus que quer te ver vencer essa batalha no alto do monte, com as mãos erguidas, adorando e envergonhando Satanás. Tem coisa mais linda do que Deus mostrar para o diabo. Olha ali. Tem um adorador ali. Ah, mas ele está te adorando porque tem tudo. Não tem não. Ele perdeu algumas coisas, mas ele continua me adorando. Ele escolheu me adorar. Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham a voz De quem te adora Troque a sua angústia pela presença de Deus. Troque a sua dor pela presença de Deus. É uma troca justa. Eu tenho trocado. A oração que eu mais tenho feito para Deus no meu quarto é Deus. Eu troco a minha angústia pela tua presença. Senhor, eu quero a tua presença como eu nunca tive. Eu quero a tua presença como eu nunca experimentei, Deus. Por que você não aproveita para extrair o melhor dessa dor que você está vivendo, querido? Eu te desafio a isso hoje. E quem está falando aqui é alguém que está sofrendo mas que está vencendo. Assim como você. Uma vez uma menina chegou para mim e falou assim eu tinha tanta raiva de te ver ministrar porque quando você cantava aquelas canções e eu tinha uma mãe drogada no meio da rua eu ficava dizendo assim aquela canção era para eu cantar porque ela não sabe o que eu estou passando. Ela não sabe o que eu estou vivendo. e depois ela descobriu que Deus havia tirado meu marido das drogas e que durante algum tempo eu vivi esse calvário essa luta com meu marido e ela ficou tão envergonhada que ela veio me pedir desculpas eu falei você não tem que me pedir desculpas é que quando a gente vê alguém no púlpito a gente tem a tendência de imaginar que aquela pessoa tem uma vida perfeita que nada atinge que nada alcança que ele é intocável deixa eu dizer uma coisa para você querido nós não somos blindados das lutas e adversidades do dia a dia realmente aquele que é de Deus o maligno não lhe toca o maligno não tem o poder de levar um filho de Deus para o inferno ele está coberto pelo sangue de Cristo mas pessoas morrem pessoas adoecem pessoas ficam enfermas pessoas crentes vão a falência e eu não vim aqui pregar o evangelho da derrota mas eu vim aqui dizer para você que já perdeu algumas coisas na vida coloque os seus olhos naquilo que Deus ainda tem para você no futuro Deus nunca vai nos dar todas as respostas se nós soubéssemos tudo sobre Deus ele não seria o nosso Deus nós seríamos o Deus dele se nós tivéssemos todas as respostas para as crises do mundo e para as injustiças que acontecem ao nosso redor nós seríamos Deus talvez um dia Deus nos explique na eternidade talvez nós nem queiramos mais saber a gente tenha mais o que fazer eu só sei de uma coisa que Deus é Deus apesar da minha dor Deus é Deus apesar das minhas lutas e o que seria de mim se não fosse a presença de Deus na minha vida nesse tempo a Bíblia diz que Moisés foi para o monte com Arão e Ur e quando as mãos dele ficavam cansadas porque a luta cansa porque acreditar cansa as vezes porque ficar de pé com as mãos erguidas adorando na adversidade cansa e não tem nenhum super herói aqui no altar tem hora que não dá vontade de ir para a casa de Deus tem hora que não dá vontade de orar porque a gente não acredita nem que Deus está ouvindo parece que Deus tirou férias mas eu não vivo do que eu sinto eu vivo do que eu creio esses dias eu cheguei numa igreja e uma mulher me perguntou eu perdi o meu filho há três anos e meio ela disse e eu estou inconsolável eu queria saber porque que Deus não me dá uma gota dessa graça que ele está derramando sobre a sua vida porque você só posta coisa boa eu falei para ela querida eu não posto tudo que eu sinto eu posto tudo que eu creio eu ainda estou sendo curada deixa eu dizer uma coisa para vocês aproveitando que eu estou em casa aqui eu choro todos os dias Deus tem derramado uma gota de consolo sobre a minha vida todos os dias e eu digo eu quero Deus eu recebo porque a gente também tem que querer mas eu posto eu escrevo o que eu creio não necessariamente o que eu sinto mas eu sei que um dia aquilo que eu creio vai se transformar naquilo que eu sinto porque a minha fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem o que seria de mim se não fosse Arão e Ur na minha vida se não fossem os meus amigos se não fossem as Mirnas se não fossem as Ilmas os Simontons se não fossem os meus pastores se não fossem os intercessores que estão segurando as minhas mãos cansadas o que seria de você querido não se isole na hora da batalha peça ajuda peça alguém para te sustentar em oração peça alguém para segurar suas mãos enquanto você está ali cansado caindo o Senhor vai usar alguém para te sustentar como todos vocês sabem aproximadamente dois meses atrás o Senhor recolheu meu filho primogênito no dia 4 de julho ele faria 18 anos não foi falta de oração não foi falta de fé ele era um servo de Deus nós estávamos de passagem comprada para o CFN onde ele faria uma matrícula para estudar um seminário ele tinha sonhos nós oramos incessantemente aquele hospital foi invadido pela glória de Deus vários enfermos foram curados ali naquele período de 14 dias que a igreja invadiu aquele lugar os funcionários que estavam desviados a maioria voltou para Jesus foi tanta glória todas as salas ecumênicas que tinham dentro daquele hospital viraram salas de oração e o povo chegava e dizia aproveita e ora pelo meu enfermo aproveita e ora pelo meu filho aproveita e ora pelo meu marido que está operando e a gente orava por todos os enfermos os enfermeiros já entravam dentro da UTI onde meu filho estava internado chorando a presença de Deus era algo quase palpável naquele lugar Deus estava ali e num dado momento eu comecei a perceber que haveria a possibilidade de Deus levar o meu filho porque o meu filho é dele eu entreguei para ele e por algum motivo eu comecei a sentir isso em meu coração e eu comecei a dizer Deus se o Senhor levar o meu filho eu nunca mais vou conseguir cantar uma música o Senhor sabe que eu nunca mais vou conseguir compor uma canção Senhor o que eu vou pregar no altar tua igreja vai ficar envergonhada porque a igreja está orando no mundo inteiro Deus eu estou recebendo oração aqui da Europa eu estou recebendo oração da África eu estou recebendo oração da China enquanto eu estava pensando aquelas coisas todas o Espírito Santo falou ao meu coração acalma se ele vier para mim se ele voltar para você o milagre é ele se ele vier para mim o milagre é você de qualquer maneira vai acontecer um milagre eu comecei a acreditar que o Senhor queria levar o meu filho mas mesmo assim eu não declarei eu continuei eu continuei orando eu continuei orando eu continuei fazendo o que uma mãe faz orar pelo milagre e eu acredito que a gente tem que orar até o último momento até depois que morre porque depois que morreu eu continuei orando eu orei por ressurreição e eu ainda creio que ele ressuscita enquanto eu estava ali naquele dilema o pastor Silas Malafaia entra na sala no quarto de TI em uma das visitas que ele fez ele disse Êxula eu vim dizer uma coisa para você Deus não precisa de defesa é ele quem te defende não tente não tente defender a reputação de Deus se o seu filho morrer nós vamos orar até no cemitério para Deus ressuscitar mas enquanto ele está aqui com o coração batendo a igreja vai continuar orando eu não vim aqui dizer para você se conformar com a sua derrota eu não vim aqui para te dizer que você tem que deixar para lá que você tem que desistir de lutar pelo contrário eu vim te incentivar a continuar nessa batalha contra o inimigo porque a promessa de Deus ainda está de pé eu vim aqui para te dizer que apesar de Deus ter levado meu filho eu continuo acreditando em cura divina eu continuo acreditando no Deus que opera milagres eu continuo acreditando em ressurreição mas eu também acredito em algo que se chama soberania divina eu acredito que Deus faz caminhos por onde a gente humanamente não pode trafegar que Deus tem os seus motivos para nos dizer não que Deus olha com olhos de eternidade e de eternidade a eternidade ele é Deus a Bíblia diz que não há quem faça tirar das mãos dele operando ele quem impedirá não haveria nenhuma possibilidade do meu filho partir para a eternidade se não fosse pela vontade soberana de Deus isso me consola mas ainda não apagou a dor da saudade que está em meu coração então sabe o que eu faço quando eu sinto saudade eu choro eu ligo para a pastora Ilma e fico conversando com ela no telefone como eu fiz no aniversário do meu filho dia 4 de julho eu acordei muito angustiado muito obrigada pastora Ilma e ela passou ali um tempo que eu não sei quanto tempo foi conversando comigo e ela foi usada por Deus poderosamente naquela manhã e aquela palavra foi a gota de consolo de Deus para mim naquele dia Deus tem algo para você no dia de hoje que é só para hoje é só para você que veio até aqui é só para você que venceu a dor que venceu a adversidade é só para você que continua acreditando que Deus é Deus é só para você que venceu o desânimo que venceu o medo que venceu a tentação de ficar em casa vendo novela é só para você que ousou confiar na soberania de Deus e ele vai derramar sobre a sua vida hoje eu não posso te dar algo que eu não tenha mas a Bíblia diz bendito seja Deus e Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo Deus de toda misericórdia Pai das consolações que nos console em nossas tribulações para que nós também possamos consolar os outros que estão passando pelas mesmas tribulações que nós eu tenho me deparado com tantas mães enlutadas eu tenho me deparado com tantas pessoas angustiadas desesperadas que desistiram de viver e também com tantas pessoas que venceram que tem me abraçado e que dizem assim assim como eu venci você também vai vencer e eu vim aqui querido para trazer a gota de consolação de hoje e dividir com você porque uma gota da consolação de Deus é melhor do que um oceano sem a presença dele eu vou encerrar eu vou encerrar dizendo para você pulando aqui para o último versículo Moisés construiu ali naquele lugar onde ele venceu os amalequitas finalmente um altar e chamou aquele lugar de o senhor é a minha bandeira repita essa frase o senhor é a minha bandeira o que é uma bandeira é um símbolo visual representativo de uma nação a bandeira define quem é o seu povo de onde você é a bandeira é um símbolo a bandeira tem uma voz se uma bandeira está de cabeça para baixo pode significar que aquela nação está se rendendo a outra nação numa batalha se uma bandeira está erguida meio mastro significa que aquela nação está de luto ou se ela está com uma fita preta a bandeira tem uma voz a bandeira tem um hino da mesma maneira nós pertencemos a nação celestial nós também temos uma voz nós temos um rei um dono nós temos um hino de louvor e adoração a esse rei fica de pé no seu lugar querido geração eleita sacerdócio real nação santa povo escolhido para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz é isso que você é essa luta que você está vivendo não te define o que te define é a sua bandeira o que te define é o sangue de cristo que está sobre a tua vida e quando o diabo olha para você ele vê a tua bandeira ele vê o sangue de jesus que te purifica de todo pecado ele sabe que você tem um dono então se você está enfrentando o pior momento da sua vida o diabo tem que te respeitar mesmo assim ele não pode passar por cima de você igual um trator mas é preciso que você entregue para deus a soberania da sua vida é preciso que você aceite a vontade do senhor é preciso que você se renda é preciso que você entregue a sua vida a deus é preciso que você se esconda atrás dessa bandeira que é o sangue de cristo e assim o inferno vai saber quem você é e eu não estou dizendo que você não vai passar por adversidades e lutas enquanto estivermos aqui teremos tribulações que diremos pois acerca dessas coisas se deus é por nós quem será contra nós aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes o entregou por nós como não nos dará também com ele todas as demais coisas quem tentará acusação contra os eleitos de deus é deus quem os justifica quem os condenará foi cristo quem morreu antes quem ressuscitou dentre os mortos está destra de deus intercede por nós quem nos separará do amor de deus será tribulação angústia perseguição a fome a nudez o perigo a pois como está escrito fomos entregues a morte todos os dias querido você não sabe do dia de amanhã cemitério não é lugar só de gente velha todos os dias qualquer um pode morrer você está preparado para encontrar com deus fomos reputados como ovelhas para o matador mas a bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de deus que está em cristo jesus você está sofrendo não deixa esse sofrimento te separar do amor de deus a única coisa que pode te separar do amor de deus é o pecado não é que Deus para de te amar é que você se separa dele por vergonha o amor dele permanece intacto a questão é que você se exclui desse relacionamento de intimidade com ele porque o que faz separação entre nós e o nosso deus é o pecado contínuo mas quando nós nos arrependemos um novo e vivo caminho estabelecido e a partir desse momento nada pode nos separar do amor de deus nessa noite existe um caminho preparado para você que quer correr até o coração de deus você que quer experimentar essa força estla de onde vem a tua força vem do senhor ele é o meu refúgio fortaleza ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia ele é aquele que sustenta as minhas mãos ele é aquele que me adestra para essa batalha mas eu não sou uma privilegiada nem na hora das lutas nem na hora das vitórias que também virão para mim porque as lutas que eu vivo hoje não vão apagar o que Deus já fez por mim e muito menos aquilo que ele ainda vai fazer sua vida começa hoje assim como a minha todos os dias a minha vida está começando de novo e eu estou reaprendendo a viver com essa nova realidade que Deus me permite mas se eu estou viva Deus tem algo para mim Deus tem algo para você que está vivo que está aqui o meu primeiro convite é para você que quer entregar sua vida para Jesus saia do seu lugar agora com ousadia você que quer se reconciliar com Deus ou você que quer entregar o seu coração para Jesus nessa noite aceitá-lo como seu único salvador e eu quero declarar que nada nem ninguém pode te prender aí no seu lugar pode vir pode vir eu estou esperando você vir não consigo ir além do teu olhar tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você pode vir o ouro eu consigo só admirar isso mas te olhando eu posso a Deus adorar tua alma é um bem que nunca envelhecerá o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início Deus escolheu você sua raridade não está naquilo que você possui o que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é um espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro de ofir se você desistiu Deus não vai desistir ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair ainda falta você você aí na galeria vai ficar com preguiça de descer a escada é mais fácil descer até aqui do que subir de novo gente desce vem olha pra alguém aí do seu lado ainda que seja sua mãe e diz se você tiver sem coragem eu te levo até lá eu sou Arão e U na sua vida hoje e traz essa pessoa até aqui às vezes ela está com vergonha está deixando pra amanhã você não sabe o que vai ser da sua vida amanhã querido você não sabe você não tem poder sobre a vida e a morte você não sabe eu estou deixando a oportunidade aberta porque esse é um momento tão especial e eu ainda tenho algum tempo ali no relógio e esse talvez seja o momento mais importante de todos é o momento em que o céu está preparando uma festa não tem festa no céu paralítico que anda não tem festa no céu quando alguém ganha na loteria não tem festa no céu quando alguém paga uma dívida mas tem festa no céu quando um pecador se arrepende então eu queria pedir não existem prisões e é muito forte acontecer, e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há, Senhor nós sabemos que não há cadeias onde há adoração, enquanto o teu povo te adora, nós te pedimos quebra todas as cadeias Senhor, quebra todas as cadeias que prendem essas pessoas, nós declaramos que elas estão livres, para tomar a melhor decisão das suas vidas, Senhor nós queremos ouvir barulho de cadeia quebrando agora, quebra Senhor as cadeias, na casa de quem está assistindo agora pela internet, quebra as cadeias nessa hora daqueles que estão em dúvida, daqueles que estão pensando em deixar para amanhã, ó Deus vai libertando, Senhor vai quebrando, Senhor vai desfazendo as amarras do diabo, porque tu és o todo poderoso, porque não há outro Deus como tu, porque não há ninguém que te possa resistir Senhor, nós queremos ver um exército aqui Senhor, se rendendo aos teus pés, amém, amém, amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti